Alto, direita 6 longa 100, esquerda 4 média sobre alto com salto, 250 pela depressão no meio sobre alto 80, esquerda 5 média sobre longo, 40, caudela direita 5 sobre alto com salto, continua pela depressão, 40 O que é isso? Cautela alinhado no salto 60. Esquerda 5 sobre alto. Cautela pelo meio sobre grande salto. Esquerda 3 média abre sobre alto. 80. Direita 5 longa sobre 2 altos breves 100. Cautela esquerda 4 sobre alto. Possível salto após saída. Não cortar 150. Direita 5 longa sobre alto. Possível salto. 50. Alinhado pela depressão. Direita 3 média fecha e abre no alto. 80. Alinhado pela depressão. 50. Alinhado pela depressão. 60. Direita 3 média abre no alto. 80. Pós saída. 60. Direita 3 média abre no alto. 80. 60. Direita 3 média abre no alto. 80. 60. Direita 4 quadros. 80. Contasseinha a 10a. 80.ремktor na alto. loyal dr investigación. 80. Ale Peterson. 80.01. Direita 5 por 100 4 sobre alto ou louco 4 sobre alto ou louco